O sucesso das vacinas no Brasil é um exemplo interessante e raro do quanto as coisas funcionam se todos participam. Então, há as empresas associadas à Interpharma que têm pesquisas há mais de 200 anos trazendo tecnologia, existem cientistas nacionais em institutos como, por exemplo, Fiocruz e Butantan, fazendo um esforço maravilhoso na área da ciência, existe uma gestão técnica do assunto em vez de uma gestão política e existe o envolvimento da sociedade. Então, esse conjunto potencializou resultados, esse tipo de parceria e de mutirão. Atrás do famoso Zé Gotinha, tem milhões de pessoas trabalhando para que o país melhore em saúde a partir das vacinas.